Música Preciso de vocês O tempo todo, essa energia até o último minuto do circuito Joga as duas mãos em cima e grita rei, meu bloco do nano e pipoca A favela é comigo Tá faltando gente, tá faltando gente Mó em cima e grita rei, a favela é comigo Carnaval é comigo Bloco do nano é comigo Quero ver, quero ver, quero ver A favela é comigo Carnaval é comigo Se você tá comigo Quem tava com saudade do carnaval, bota a mão pra cima aí na moral Quem ama o carnaval de Salvador Põe as duas mãos Mantenha as duas mãos em cima Isso E batam bastante palmas pra essa melhor festa de rua do mundo Por gentileza Orgulho máximo de ser baiano Agora abraça o teu amigo e diz o quanto você ama estar com ele nessa tarde Abraça a tua esposa Abraça teu parceiro E diz meu irmão Hoje, este sábado Vamos nos divertir muito Eu tô com você pro que der e vier Abraça amiga Abraça o amigo Abraça a namorada Se beija aí a zorra Vai, faz valer Isso, isso Tamo junto Obrigado pelo carinho Abraça o amigo Vou contar até o 3 Em geral vai sair do chão e gritar Chegou Mas antes de sair do chão Abraça o amigo Volta a falar E pula 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 Abraça o amigo Abraça o amigo e pula Abraça o amigo e pula É no 3 Vocês vão dizer chegou 1, 2, 1, 2, 3 e... O dono da porra Sobe Sobe E tem gente dançando, tem gente cantando e tão vendo meu povo feliz Subindo e descendo e subindo e subindo da ladeira Atrás do barco do Naná Tem gente dançando e subindo da ladeira E aí gente, galera da salto Salve, salve Bora meu parceiro Não me muda comigo Quero ver, quero ver, quero ver Fim da Bahia Tamo junto, me dá Bahia Joga a mão em cima e diz Chegou O dono da porra toda Toda Sobe 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 Mas o dono da porra toda Toda O dono da porra toda Faz o L Faz o L e diga Chegou Chegou O dono da porra toda Toda Mais o dono da porra toda O dono da porra toda Toda Mais o dono da porra O nome do meu contra-baixista é Vitor Leone Nação pagodeira, simbora Mão na cabeça, dá uma agachadinha Mão na cabeça, dá uma agachadinha Mete dança, mete dança, bora Da boca caladinha Essa menina é garadinha Da boca caladinha, nego Essa menina, muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Essa menina, muito sapeca Toda latinha vai dar uma ralada nela Tá gostosa, é pra descer Gelada é pra beber, se que gostosa é pra mexer Gelada é pra beber, se que gostosa é pra descer Absurdo e coloca tudo na hora Bota a mão na cabeça, mete dança, mete dança Vou calar, vou calar, vou calar Cala, 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 cala Tá a boca da latinha Clá, cura, cura, cura Clá, cura, cura, cura Cala, 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 cala Tá a boca da latinha Olha o pagode, olha o pagode, olha o pagode Mas a negona do pelô Já tá ralando E a do curuço também Tá sonhando Que já virou sucesso, preferência nacional Bota a mãozinha na cabeça, tá legal Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Abaixadinha Mão na cabeça Mete dança, bora, 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 bora Da boca da latinha Essa menina é ganhadinha Rala, 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 rala Rala, 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 rala Na boca da latinha Até cor Todo mundo no swing Bora, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra A negona Mas a negona do pelô Já tá ralando Quem é do curuço também Tá sonhando Que já virou sucesso, preferência nacional Bota a mão na cabeça Pra ficar legal Mão na cabeça Agachadinha Mão na cabeça Vai ralando a peradinha Dá uma agachadinha Bota a mãozinha na cabeça Bora, 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 bora Rala, rala, rala Rala, rala, rala Na boca da latinha Negona Só menina é ganhadinha Ô gala, nega Ô gala, mãe Rala, pai Rala, rala, rala Na boca da latinha Negona Vitor Leone, só Vitor Leone Só Vitor Leone, vai Bota a mãozinha na cabeça 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 Sobe, 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 sobe Na boca da latinha, eu desci, gala Ô, gala, ô, gala, 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 gala Ô, gala, na boca da latinha, eu desci, gala Estamos ao vivo pra todo o Brasil agora, né? É, compadre, vamos encabeçando aqui o nosso trio Posicionando pra gente, literalmente, dar início ao nosso circuito Ao nosso percurso, melhor dizendo Galera do Camarote Expresso 222 Sempre um prazer estar aqui com vocês Feliz carnaval mais uma vez Bande Folia, obrigado pelo carinho Tamo junto E a canção que conquistou o Brasil e até o mundo E a mais uma da Bahia O solinho do saxofone que mais fixa na mente do povo Faz barulho, meu bloco do nero Eu posso ouvir baixinho, baixinho É sensacional Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Mais, não para não, meu bem E vem sentando, gostou-se pro pai E vem jogando, dilatiu, neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Mais, não para não, vem E vem sentando, gostou-se pro pai E vem jogando, desliza, meu bloco Vem deslizando, vem, que eu tô gostando Vem, ela me pede Mais, não para não, meu bem E vem sentando, gostou-se pro pai E vem jogando, dilatiu, neném É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê Bora, bloco do nada, desliza Vem deslizando, vai Que eu tô gostando Vem, ela me pede Mais, não para não, meu bem E vem sentando, gostou-se pro pai E vem jogando, dilatiu, neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou-se pro pai E vem, todo mundo no swing Do lado e pro outro, bora É bem, é bem, é bem Vai no balancinho do gigante É sensacional É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê pra barra Arroja Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem, vem sentando, gostou-se pro pai E vem jogando Vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem sentando, gostou-se pro pai Vem, vem, vem deslizando, deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem, vem sentando, gostou-se pro pai Vem jogando De lá, te ver, vai, não, é Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem